Anjo do Mal Não foi possível, infelizmente fracassei Estás voltando por sua própria vontade Vem ver de novo o amor que acreditei Não vou pedir que fiques novamente Infelizmente eu também já cansei Mas não esqueças que já tivesse o direito De ser madame, dona do seu próprio lar Mas a vontade de viver de mão em mão Não conseguiste um só homem respeitar Por isso voltas novamente de onde veio Para viver como uma mulher vulgar Passando noites e noites de sono Vendendo o corpo para quem quiser comprar Foi nesta casa que um dia me jurastes E ser honesta e sincera para mim Acreditei em tudo que tu dissestes Como inocente fui um tolo para ti Jogaste sujo com quem sempre te amou Foi tudo falso, seus carinhos e seu calor Fui enganado por um anjo do inferno Que felizmente pro inferno retornou Sobre para viver como uma mulher vulgar réflife Música Mund alegria Música Música